Na Romaria de Trindade, o Cine Teatro está cheio de atrações para acolher trindadenses e romeiros. Domingo, dia 25 de junho, você confere no Cine Teatro, às 10 horas, a Banda Sinfônica Jovem do Estado de Goiás. Às 15h30, Folha de Reis da Fazenda Virador de Nova Veneza, Goiás. Às 18h, emocione-se com a Banda Inclusiva Luar e às 21h45, assista a peça teatral Devoção ao Divino Pai Eterno com o grupo Desencanto. Para mais informações, acesse cineteatro.paieterno.com.br. Cine Teatro Afip, o palco de Trindade.